Pessoal, beleza? Alguns dias atrás, ou semanas, não lembro, enfim. Eu deixei aqui na comunidade do canal um post que foi esse aqui. Deixe aquela dúvida marota não muito complicada nos comentários. Deixe sua pergunta nos comentários para o próximo vídeo, respondendo aos inscritos do canal. E essa postagem rendeu 17 curtidas e 7 comentários. Então, bora lá nesse vídeo responder os 7 comentários, as 7 perguntas ou 7 comentários que tiveram nesse post. Ou responder, ou indicar onde consegue a resposta. Enfim, bora para o vídeo. Resira aí o primeiro comentário do Bruno. Bruno, Brunão, não estou fora do país, cara. Estou no Brasilzão, não nasci herdeiro, nasci guerreiro. Vi esse post esses dias aí em várias redes sociais. Estamos aqui, firme e forte, na luta diária no Brasilzão. Mas, valeu o acesso ao canal aí e o comentário. Como vocês viram aí o segundo comentário da minha amiga Amanda, que também tem um canal, que ela passa muitas informações legais também. Inclusive, a gente já fez um vídeo juntos, né, Amanda? Vou deixar o link para o vídeo da Amanda aqui, na descrição do meu vídeo. Amanda, como que eu descobri? Bom, para ser sincero, a faculdade aqui na minha cidade, ela fica num caminho que eu faço para ir para casa. Então, quando eu vi lá, falei, opa, é uma universidade nova, enfim. Dei uma pesquisada no Google e deixei alguns currículos lá. Foi assim, tá? E para ser como eu me tornei tutor ou professor, enfim. Começou lá atrás, quando eu trabalhava numa empresa, no suporte técnico de uma empresa, né? E eu tinha que dar treinamentos para outras empresas. E eu gostava muito daquilo. Falei, opa, acho que eu quero ser professor, hein? Foi assim que deu aí, vamos dizer, o estalo na minha mente. Amanda, um abração. Obrigado pelo comentário. Vocês viram aí a outra pergunta do canal Animizando, né? Bom, vou tentar responder de uma forma bem simples, tá? Você entrou, você tem uma turma, você entrou aí na tua turma. A tua turma vai ter um tutor que vai acompanhar a tua turma, tá? Não sei se por todo o curso, por parte do curso. Mas, basicamente, você tem um tutor externo que acompanha a turma. Se for um flex curso nos encontros virtuais pelo Microsoft Teams. Se for uma semipresencial, nos encontros presenciais no Polo, ok? Além disso, tem o tutor da disciplina online que fica de plantão. Tem o professor da disciplina. Então, fica tranquilo que desamparado você não vai estar nunca. Obrigado pelo acesso e obrigado pelo comentário. Vocês viram aí a outra pergunta? De um famoso, o ET Bilu. Ele perguntou, né? O que é o paper? Cara, o paper é um trabalho aí, é um primeiro contato que você passa a ter a partir do segundo semestre do curso com, vamos dizer assim, com o mundo científico. O mundo dos artigos científicos e a cada semestre que vai passando, esse paper vai se tornando mais completo, vai se tornando um artigo mais robusto. Tranquilo, você vai ter o suporte, acompanhamento do tutor, os vídeos do meu canal. Fique tranquilo. Valeu pelo acesso e pelo comentário. Michele, quando as provas voltarem para o polo, vão ser como eram antes, tá? As provas, né? Uma prova, naturalmente, ela não é de consulta, né? Tem atividades que são de consulta, mas geralmente uma prova final, ela é sem consulta, tá? Então, retornando para o polo, segue aí o que era antes, né? A prova final, vamos dizer assim, sem a consulta, tá bom? Obrigado pelo acesso e obrigado pelo comentário. Charla, como confirmar a matrícula? Eu acho que quando você faz todo o processo, paga lá a mensalidade, envia os documentos, está confirmada, mas essa parte mais burocrática, eu confesso que eu fico meio por fora, a parte burocrática, financeira, né? O que eu recomendo, tá? Essas dúvidas, confirmar matrícula, mensalidade, o ideal é falar com o pessoal do teu polo aí, do polo de apoio que é o polo mais próximo de você. Beleza? Obrigado pelo acesso, obrigado pelo comentário. Liliane, boa pergunta, aliás, ótima pergunta. A exemplo da outra, eu fico meio por fora dessa questão, por quê? Porque eu trabalho com as turmas de gestão e nas turmas de gestão o estágio é não obrigatório. Então, assim, não sei te falar. O ideal, o que eu recomendo, tá? Abre um chamado no Ava com essa pergunta, que com certeza eles vão te responder. Ou, só tirar essa dúvida com o teu tutor. Mas ainda, eu acho que ainda não se tem esse posicionamento, ainda está se ajustando como vai ser. Beleza? Obrigado pelo acesso, obrigado pelo comentário. E aí, pessoal, valeu as sete perguntas aí que deixaram nesse post aqui na comunidade do canal. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mais perguntas aí para novos vídeos. Estamos aqui à disposição. Faz aquelas coisas de YouTube para a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, deixa seu like, manda para os amigos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho